E aí pessoal que vocês acham esse aqui é o 2013 Cadillac Escalade edição Platinum 4 portas SUV AWD 6.2 nossa oito cilindros o nome do aplicativo é o Vendicoder muita gente pergunta Você pode usar esse carro aqui até 85% dele pode ser Ethanol ou seja álcool mesmo né cara Platinum Edition AWD 6.2 ok Essas aqui são as cores do interior só isso aí preto e preto 2013 4 portas 6 velocidades deve tomar muita gasolina esse carro aqui na rodovia Aqui olha 18 milhas por galão cada galão são oito litros a quatro litros e uma milha são 1.6 tilares uma coisa assim Esse carro você encontra a linha Nus por 44 45 mil dólares isso que tá falando eu acho que não a novinho ele valia 83 e trade-in que é o preço mais ou menos assim que você vai pagar que uma construção ela vai te pagar se você tá entregando o carro Aqui no leilão mais ou menos por isso aí também eu acho que no leilão vai sair por menos cara talvez uns 38 40 sei lá AWD 16 válvulas as cores do exterior estão aqui são várias tá bom Luxury performance 403 cabalos de força eu acho que isso aqui já é muito demais cara entendeu aqui ó um oito cilindros seis ponto o que que eu falei eu falei mesmo cara 6.2 uau cara então aqui estão os cup holders tá legal esse aqui tá quente tá normal esse aqui eu coloquei para esfriar e tá friozinho cara ó tá bom e você também pode colocar para esquentar Esquenta lá ou esfriar e fica friozinho se coloca o seu copo aqui seu refrigerante ou seu café tá friozinho muito fácil de usar o rádio e tudo mais E aí Tá manual olha que bonito que ele é cara essa madeira aqui com a costurinha tá Platinum é isso daqui esse tipo de detalhes que eles colocam assim tá vendo bem bonito Aqui você guarda algumas coisas aqui também aqui embaixo Bem legal hein Você aperta esse botão aqui você já abre lá atrás automático Já fecha também Aqui está o logo E esses bancos aqui também são esfriados tá bom Esfriados não é ventilador Você pode controlar aqui viu ventilador nos bancos Alto e baixo dos dois lados motorista passageiro também temperatura do lado dos dois Também tem a sua câmera O processo aí tá Muito bacana muitos detalhes mas também pelo preço né cara Olha aí ó Escalade Platinum 2013 Quantas milhas que eu falei que ele tinha tá tá com 40 mil milhas cara não é nada Olha só que bonito cara todo esse chroma que eles colocam ali Ali também tem um Escalade ali Já que já é outra edição Então tá vendo a diferença Tem muito mais o que eles falam de Blaine Televisãozinha Aqui atrás Televisãozinha ali também E as pessoas de atrás aí Tá Você controla o vento aqui atrás também se quiser Ar condicionado aqui em cima Aquecimento Olha a frente dele como é que tá Bonitona hein Carro muito seguro Muito seguro mas também toma uma gasolina cara incrível Bancos legal Agora os bancos aqui atrás já são um pouco mais apertados Só você puxar ali ele já sobe Esses bancos aqui são tudo manual Não tem os botão aqui para subir e descer esses bancos Legal então o espacinho aqui atrás é nada cara Muito pouco espaço Você pode levantar ele assim se quiser Tem esse espaço aqui atrás Já deixaram aqui os headphones As televisões e tudo mais Tem essa caixa aqui Tem mais headphones aí Nossa para todo mundo hein Tem dois lá e dois aqui Tem quatro Bacana hein cara Tudo bom tem os seus headphones Aí tem o botão Aperta Ele vai sozinho Ou lá por dentro Como eu mostrei para vocês também Tá Que são aro 22 Muito bom para uma viagem larga Mas o que você vai gastar de gasolina isso aqui Nossa Ainda nem que a gasolina baixou o preço agora Um galão agora está Que são quatro litros Está um dólar e oitenta e cinco centavos Um dólar e oitenta e cinco centavos Chega sendo mais ou menos uns quarenta centavos o litro Por aí eu acho Vou ver aqui embaixo Motorzão aí V8 6.2 O que eles estão fazendo agora com muitos carros Essa informação O toque dele é entre 25 e 27 galões Não pode ser até 35 Eu acho que O motor pega fogo Isso daqui Derrete Cai em cima do motor Se o capô estiver fechado né Para Abaixar Para apagar o fogo Se funciona bem eu não sei Olha essas luzes da frente cara Tudozinho ó Lindão hein cara E essa cor aí também tá muito bonita hein Muito bonita Gostei desse vermelhão aí Melhor que isso aqui ó Vocês vão andar arranhando Esse vermelhão aqui tá muito massa Que frente furiosa hein cara Parece olho de aranha Olha Bacana cara É isso daí Antes que eu me esqueça Vamos dar uma voltinha com ele cara Fico falando falando aí Não me esqueço da volta cara Vambora Vamos ver se é a camerinha aí Ok Tá bem E você também pode controlar As marchas aqui Que você faz Que você coloca Aqui no M Tá legal Aí ó Você pode ver uma terceira quarta quinta Sexta marcha E sexta marcha Tá bom Você pode controlar as marchas aqui Vamos deixar aqui no T Ele foca sozinho Ah que conforto cara É isso daí cara V8 6.2 O que você quer? Toma Uma gasolina cara Uma mangueira enorme tomando essa gasolina aí Dezoito milhas Dezoito milhas Na rodovia Péssimo 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 E vai cara E vai muito bem Tranquilão Freio tá uma beleza Carro Carro Esse tipo de carro aqui Na minha opinião Carro para mães Levar seus filhos para escola Naquele inverno É muita neve Muito frio Todo mundo vai aqui atrás E também Viagens cara Excelente para viagens Esses carros São muito bons mesmo São muito bons mesmo Estacionar aí Essa grande barca Grande barca hein cara Lindona cara Eu gosto desse carrão aqui cara Sempre gostei Esses carros grandes aqui Sempre cara Mas o problema é gasolina Nossa cara Olha uma gasolina cara Você faz uma viagem para a Florida Com um carro desse aqui Você vai ter que parar umas 6 vezes Para encher o tanque cara E cada enchido de tanque Deixa eu ver aqui Você vai gastar uma média de uns 60 70 dólares Por aí Para encher Porque a gasolina é regular né Se fosse premium Esqueça Muito mais Então é isso aí pessoal Muito obrigado por estar aqui no canal Obrigado por inscrever-se Deixar seu joinha Tá legal E a gente se vê na próxima Vou continuar buscando carro para vocês aqui Acabei de chegar da Viagem Da Florida Então faziam duas semanas que eu não vinha para cá Hoje aqui é o primeiro dia Carrão lindo hein cara E vou continuar mostrando para vocês mais carros Por favor deixar Seu vídeo de 10 segundos Tá legal Para eu fazer um vídeo para vocês Do Chaurau 10 segundos Com sua família Ou você sozinho Sem problema nenhum Fica no vídeo lá do Chaurau Deixei lá embaixo o e-mail Para vocês mandarem para mim Tá bom? Pode fazer o vídeo com o seu celular Com o seu computador De qualquer maneira Enquanto que não seja mais de 10 segundos Sem palavrão Tá legal? É isso aí pessoal Fica com Deus Conversamos depois Tchau tchau